Manda boi, manda boi, manda boi, manda boi, manda boi, manda boi, Marcos, vem pra cá Marcos Vou lá se apresenta, deixa um três do outro, se agraveta, já partiu pra dupla se apresenta, deixa passar o boi Deixa passar o boi, deixa passar o boi Bora, bora passar o boi, bora Aí a posição é legal, trabalha dupla se apresenta, vai Ricardo Cantilho descendo, vem Marcos Confecções Bora Marcos, bora Marcos, bora Marcos Já trabalha raio, toca pouco, Ricardinho, vem se apresenta Vai pra faixa descendo, afundo o braço, boi, cai, não cai Zero Bora, vem na pista, vai aqui, vem agora pra apresentação, que volta, vem na primeira vez É o Marcos, não faz, vai, vem Clécio Baiano, vem um Clécio O Clécio que tá na onda do PPP Vai na boi, já atualizou, trabalha dupla se apresenta, vai na canola, vai, passou a volta, controla Marcos, capuliu, mais uma vez, vai pra faixa descendo Zero Não deu pra ele, volta na pista, movimenta o Clécio, que vem agora, vem um Clécio Vem se Delegação Baiano, já atualizou, trabalha dupla se apresenta, vai abresenta Vai na boi, passou a volta, controla, se apresenta, vem Chiquinho Vaqueiro Vai pra faixa descendo, verso baiano, afunda na direita, na primeira, o boi desequilibre cai Zero Dupla foi se apresenta, vai entrar na pista, vem pra cá, vem Chiquinho, o Estêna foi pra o retorno Vem Chiquinho, vem o Chiquinho Vai na boi, passou a volta, chega o que se apresenta, vai pra faixa, afunda o braço, direita, vai cá Deixa o boi, olha o boi Vem o dobra, fez o boi falido, mora um pouquinho, volta, vem o Vaqueiro Aqui a pista de competição liberada, arranca a tampa, o turismo, balança essa boiada, mora um boi pra fora Vem o Chaga, vem o Chaga, vem o Chaga Olha o boi descendo já o trezor, deixa passar que o boi vai, deixa passar que o boi vai Retorno Retorno pra dupla, volta, vem o Chagro, esse nome, vem Maurício Bora aqui, volta, volta, aqui, volta, na vez, também, tá bom, não passa, se apresenta Depois do Maurício, o Milso Argentino, vai, boi Representa, já o trezor, tembora, dupla, se apresenta, vai agora, deixa passar, pô, é seu legal, pô, é seu legal Vira uma vez, mas, volta, tem que passar agora Vai no boi descendo, representa, representa, eleição, filoso do Piauí, vai o Chagro Sinove Chagro Sinove, já desce, vai no fronte, representa, o Parque Brino Bezerra, vem Chacra, chua, dó, duzentos Vem pra cá, Maurício, representação Vai no boi, passou a, já desce, desculando, vai no boi, vai, Chagro Sinove, descendo Ó, boi lá Zero Vem pra fazer o aproveitamento, na pista, volta, bora, vambora, manda, boi, manda, boi Lecação, que se apresenta, ele já o trezor, trabalha na dupla, que representa a Chacra, chua, dó, duzentos Vai no boi, descendo, Maurício Vem, apresentação, já desce, dupla, vai na cana do boi, passa, uma volta, vem, Milso, chegando, vem, Ronário Vai pra faixa, desce, leva o boi, dá carga Zero Dupla, foi sem aproveitamento, na pista, que vem, se apresenta, agora, Milso Argentino Vem, representação Maurício, você recuou, volta na outra, viu Sempre passando aí, pro vaqueiro ficar atento Ok Errou com uma, volta na outra, Maurício, representação, vai no boi, descendo, Milso Retorno Retorno pra ele, volta na pista, movimenta, Ronário, que volta agora com a chance Ronário, que volta na pista, se apresenta, ele já o trezor, cega, liberado, já partiu, pra dupla, depara, Vandré Vandré, recebe o pronto, entrega, olha, entrega lá, o vaqueiro, Ronário, passou a volta na cana do boi Representa, Valência do Piauí, monta, Carvalho, Turintu Vai pra faixa, Ronário, fundo, braço e direita, na primeira, Escapulio, foi embora Zero Vem na pista, o som do filho, que volta, se apresenta, pra gente, para Vandré, Vandré, já está liberado, o som do filho, descendo, a representação de São Félio, do Piauí Bora, passou o boi, bora Vem na apresentação de São Félio, deixa eu passar, mas vai virar uma vez, pode virar, mas não, deixa eu passar, o boi Bora, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Vou deixar o boi, retorno Vem na pista, Barreto, que volta agora, pode deixar, pode deixar o boi Vem Barreto, chegando pra se apresentar, representação do alto, o seto, ele só um viloso, vim, Zé Wilia Delegação aqui, se apresenta, ele já atrizou, cadê o Zé Wilia, cadê o Zé Wilia, cadê o Zé Wilia, para Vim, para Vim Atrizou, Barreto, cadê a Cita, para a dupla, se apresenta, o alto, o seto, ele só um viloso, o Piauí Vai no protetor, laçou, conferiu, vai pra faixa, pra fazer valer, garoto Zero Ação foi, se aproveita, a metra, a pista, o Zé Wilia, que volta, agora representa, Rancho, o Mário, vem ao fim, vem ao fim, vem ao fim, Zé Wilia O Zé Wilia, que volta agora, vem Irã, cadê o Irã, para Vim, Irã, vem Irã, vem Irã O Zé Wilia, que desce agora, desfila, vai pra faixa, segura, Zé Zero Ajeita aí, ajeita aí, ajeita aí O 3-1 apresenta, agora já o 3-1, cega de madeira, já está liberado Agora, vai no Boi, desce, já partiu a posição legal Desfila a dupla, que representa a fazenda, ajeita aí, já desce, trabalhando, vem Yarli, Vaqueiro, chegando Vem Yarli, vem Júnior, Frazão, em seguida Vai no Boi, desce, Irã, se apresenta pra faixa, leva o Boi, dá carga Zero Dois, aproveita, metra, a pista, que volta, vem no Boi, não passa, se apresenta, Yarli, que volta, vem Júnior Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tudo aqui, a pista, liberando, a volta na pista, vem no Boi, não passa, se apresenta, Vão Júnior Vem Júnior, Frazão, agora, vem Júnior, Frazão, já pode vir, já pode vir E ali, Vaqueiro, que desce, rapaz, já partiu a contramão, agora, deixa passar, Boi Retorno, retorno, pode deixar Vem na pista, para faltar, vem agora, compadre, vem Júnior, Frazão Ruegas do Gado, atenção, meu calzeiro, acende a faixa aqui pra mim, mas, ó Avalo, que representa a bandeira do ar, acerro forte Vem no Boi, passa a apresentar, Júnior, Frazão, que vem agora, vai, vim, desce, desce, ando, vai Boi Foi na contramão, foi na contramão, foi na contramão, foi na contramão Foi na contramão, virou o retorno, cadê o calzeiro aqui embaixo Vem no Bruno, se apresenta, prepara a volta do Vaqueiro Henrique Baiano, pai, baiano, filho, baiano, filho, baiano, pai Vem no Bruno, passa a apresentar, Júnior, três, outro, trabalha, dupla, vem Henrique, periquim, descendo Passa a volta, controla, representação do Maurício, representação de Diário e Souza Vem Zé Arle, chegando, vem Baianinho Quando o Boi passou a volta, controlou, passou a volta, vai pra faixa, escapuliu, protetor Retorno, protetor, retorno, protetor, na pista que volta, vem representação do João do Gesso Representação do João do Gesso Obrigado 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 . 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 O Leal que se apresenta agora vai para a faixa descendo. Arnaldo já pode vir. Vai para a faixa Leal dessa fundo. O braço direito. Zero. Dava com duas, perdeu, volta na outra. Volta com... O Leal que volta na peste se apresenta a quarenta. Tem que voltar agora na representação do KRK. Representações, volta ali, Sofrazão. Vem agora. Bora, passa o boi. Vira uma vez, mas volta tem que passar. Vira uma vez, tem que passar. Vai boi, vai boi, vai boi. Vem para cá, Ellison Frazão. Ellison Frazão, já pode vir, já pode vir. Olha o boi da vez, está com a dupla que representa a KRK. Representações, vem Ellison Frazão chegando. Vem, Danúbio. Vai no... Oi, descendo, Rafael. Zero. Nossa senhora. Estava com uma chance, perdeu na quarenta, não é isso? Ranca a tampa, autoriza, Curral, manda boi. Ranca a tampa, manda boi. Manda boi, manda boi. Vamos lá, vamos lá, Curral trabalhando. Curral está em processo, o movimento vem para cá, Danúbio. Vem, Danúbio, vem, Danúbio. O Trisou se apresenta, ele já está se preparando, vai na grana do boi. Passou a volta, controla, vai Ellison descendo. Contando o Carvala Polo, representação do Rancho São José. Representa a cidade de São Francisco, Biauí. Vai para a faixa, segura, garoto. Vou desequilibrar aí. Valeu, oi. Duas passando até o momento. Vem na pista, movimenta, vamos, a troca e prepara a volta. Não vai, quer dizer que vem na pista, movimenta. Ó, vou ir lá. O Trisou se apresenta, ele já está se preparando, vai na grana do boi. Volta, vem, Danúbio. Manoel, chegando, vem, Danúbio. Vem, Danúbio. Quando eu vou descendo, a rapazada que representa a relação, o Velocity do Piauí. Danúbio, não pronto, eu estou passando, a volta da controla, vai descendo para a faixa. Afunda no braço direito, eu vou e pesou na primeira, na segunda, escapou, Lio. Segura, Danúbio. Zero. Vamos, para ele, volta para a pista. Valeu, Boi. Quatro, três, vem, Valer, vem, Danúbio. Vem, quem vem na pista, o competidor, quem vem na pista, se apresenta, Danúbio. Que falta a representação, o São Francisco do Piauí. Vem para cá, Roberto Luiz, em seguida. Bora. Passa o boi. Bora, vai passar, deixa passar o boi. Deixa passar, deixa passar o boi. Deixa aí. Agora, vamos, 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 vamos. Vem, Danúbio, vem, Danúbio. Vem, Roberto Luiz. Roberto Luiz. Deixa o boi, pode deixar o boi, retorno. Retorno aí, retorno. Vem, Danúbio. Roberto Luiz, agora. Nosso encontro é marcado em São Pedro do Piauí. Barque Duas Marias. E junho, oito do mês, seis. Vai, boi. Porque se apresenta, já trabalha a dupla, se apresenta, vai lá, quatro, meia, descendo, vem, Marcos Joaquino, voltou, não vem, Flavio, vive. Vai no protetor, passou a volta, laçou, conferiu, não, a boi, parando para trás. Retorno. Retorno para o Roberto, vem na pista, movimento, vai, que vem agora, Marcos Joaquino, vem aqui. Tchau, 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 tchau. Vai no protetor, passou a volta, vem Daniel, chegando, vem Daniel. Vai para a faixa, Flavio, interesse, levou, pois não deu. Retorno, protetor. Retorno de protetor, movimento na pista que volta, do pretão para fora, o pretão para fora, manda, boa, manda, boa. O Jesus, o Cotinha Madeira já está liberado, arranca a tampa, vai lá, curradeiro, vambora. Vem, pois, véi. Vai lá, bovino, bovino, que se apresenta a pista, o Daniel, aliás, que volta, agora, representa a sonda, Rio, com construções. Vai lá, bovino, só vem, bom, vim, meta, vem Luan, Campello, vem Luan, vem Luan, vem Luan, Luan, pode vir, pode vir. Daniel, elezinha, ele faz 55, vai, né, quando o boi passou, volta na ponta do produto de calda, vai buscando a linha paralela para forçar mais uma rodada. O boi desequilibri, cai. Valeu, boi. Quarto, passando, vem Daniel, Luan, Campello, pode vir. Aí é o Luan, Campello, que volta na pista, agora, passa, se apresenta, já o trizou. Já desce, trabalhando na calda do boi, desce aí o Luan, Campello, equipe que representa, para que puxa, boi. Vai na calda do boi, vai 56, vai passar, chá, leve na carga. Zero. Esse aproveitamento, vem para cá, chegando agora, vem para... Bora, currão, bora, currão. Vai, boi. Aí é a dobra de já o trizou, boi, já partiu, trabalhando na calda do boi. É a equipe que nos manda cedo as construções, o Angigal. É a equipe que vem representando o Angigal, vem o Piauí. Vai descendo o Willian. Aí descendo o Zé Willian, vai passar, chá, leve na carga. Valeu, boi. Valeu, boi, para a dupla, passa com as duas. Cadê nosso caldo topado? Vamos precisar do serviço dele aqui. Vem para por essa vez, agora, votando, autodentas. Aldo, tá, já autorizou, boi, já partiu, trabalhando na calda do boi. Descendo a 58. 58 vai com a chance, se apresenta agora, Aldo Danta, vem Flavinho. Vem Flavinho, bora Flavinho, bora Flavinho. Vai passar, chá, Aldo Danta, vai passar, chá, leve ele cá. Ih, no Deus. Já foi esse aproveitamento. Volta pra cá, prepara pra vir, agora vem o Flavinho. Já volta pra cá, Antônio Manuel. Antônio Manuel, já prepara, vem seguindo, já prepara pra vir. Já a porteira adiantada, ela passa a apresentar, Antônio Manuel, vem seguindo, já fica ligado. Aí a dobra já autorizou, boi, já partiu, trabalhando, vai no boi, descendo. Vai Flavinho, descendo. Vai na calda do boi. Vai descendo, o boi virou, ficou pra trás. Retorno. Já vai pro retorno, a dupla volta pra... Antônio Manuel, já pegou ligado pra vir, o Zé Barreto, vem seguindo, vem pra cá, Barreto. Vai, boi. Aí a dobra já vai na calda do boi, descendo aí. A equipe que vem representando, por já boi. Vai na calda do boi, trabalho é perfeito. Vai em busca das palarelas, média distância, segura, garoto. Zero. Já foi esse aproveitamento, vem Barreto, vem Barreto, chegando. Aí é o Barreto, já o trisou, vai, boi. Aí a dobra já desce, trabalhando, vai na calda do boi, descendo o Barreto. Na ponta do protetor, sensacional. Aí vai com tudo, garoto, só tá potente, sempre pra fazer, valeu. Zero. Já foi esse aproveitamento, vem pra cá, Maurício, levanta da pista, garota pra se apresentar. Aí a dobra já o trisou, o boi já partiu, trabalhando, vai Maurício, na calda do boi. Trabalho é perfeito, dá dor pra se apresentar, vai na calda do boi, descendo ele. Aí em busca das palarelas, o boi parando, ficando pra trás. Dificulta, dribu, vai lá, chegou, foi lá. Desce, não deu. Vem, Zé Arley, vem, Zé Arley, que vem agora. Bora lá, turquim, peste a liberada, já autorizou, vai lá, busca lá, misteira, pra passar. Ajeita lá, ajeita lá, pra passar, deixa correr, vai bui, aí. Aí a dobra já o trisou, o boi já partiu, trabalhando, vai na calda do boi. Aí descendo a 31, vem pra cá, chegando agora, vem pra cá, vem, Zé Arley, chegando. Vem, Zé Arley, vem em seguida, prepara, William. Bora aqui, bora, bora lá, Zé Arley, que vai na pista, se aparece, vai pra essa vez. Aí já autorizou, boi, já partiu, trabalha, vem pra cá, William, vem, William, vem, William, vem a 11, William, vem a 11. Vem pra cá, William, vai pra Sacha, descendo, vem, Zé Arley, vai pra Sacha, leva a carga. Valeu, boi. Passa com o, passa com o, Stênio, vem pra cá, William. Manda bui, manda bui, manda bui. Bora, bora lá, Zé Arley, já partiu, trabalha, vai na bui. Aí descendo o William, vem pra cá, chegando o Nilson, vem o Nilson, chegando. Aí descendo o Nilson, vem pra cá, vem o Nilson, vem chegando. Aí descendo o William, vai passar, Xacha, leva a carga. Valeu, boi. Qual o número dessa daí? A 11. Aquela do Zé Arley, qual era o nome dela? Bora, 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 já tá no ponto, já autorizou, vai, boi. Vai descendo o Nilson. Vai na 14, se apresenta, vai na casa do meu, boi. Vem pra cá, o Zé Arley, olha, 17, voltando. Vai descendo. Nilson, leve o, oi, dá a carga, o boi escapuliu. Rendeu a força, mano, e foi, simbora. Zero. Já foi esse aproveitamento, o Zé Arley. Aí autoriza o Zé Arley. Ovelho, vem na pista pra se apresentar. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Pode deixar. O boi brigou. Vai pro retorno. Jota pra cá, agora chegando, agora vem. Yale, vaqueiro, voltando. Vem buscar o boi, fiscal. O boi é teu, fiscal. Ó o boi. Pra lá, pra lá. Manda uma pra nós aqui também. E pra aqui também. Aí a dobra já, o Trisor Lua. Vai Arley, Yale, vaqueiro. Bora lá, deixa passar. Vai passar. Ó o boi na contramão. Vem chegando, Júnior Frazão. Vem agora. Aí descendo, Yale, vaqueiro. Vai na casa do boi. Trabalha bem feito, toda a dobra. Vai na casa do boi. Descendo, o competidor. Yale, vaqueiro. Vem Júnior Frazão. Chegando. Aí descendo, o boi lá, o boi lá, o boi lá. O boi lá, amigo. Ó o boi lá. Zero. Já foi esse aproveitamento. A dobra volta pra cá. Prepara. Agora vem o Júnior Frazão. Prepara, Henrique. Bora lá, bora lá, bora lá. Encosta lá. Vai lá, vai lá. Vai, boi. Aí a dobra já, o Trisor Lua. O boi já partiu, o trabalho na casa do boi. Descendo. Júnior, Júnior. Júnior Frazão. Ao lado do seu fio, o companheiro. André Vaqueiro. Passa, se apresentava. Vai na casa do boi. Chama no braço direito. O boi rompeu a força. O mano, ele foi embora. Zero. Já foi esse aproveitamento. Vem pra cá. Aí a dobra já, o boi já partiu. Trabalhava na casa do boi. Descendo, Zé Yarli. Aí descendo, Zé. Zé Yarli vai descendo. Vem Baioninho. Aí passa, Zé Yarli. Chama no braço direito. O boi se desequilibra. Vão se embora. Zero. Aproveitamento. Quarenta e seis. Volta pra cá, todo mundo. Aí a dobra já, o Trisor Lua já partiu. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode deixar. Vai pro retorno. Ó boi. O que volta no braço, se apresenta. Ele vem pra mim dessa vez, votando. Aí ele já autoriza o boi. Já partiu, trabalha. Vai na casa do boi. Aí ele desce na sua investida, se apresentando. Aí descendo o Denílson. Vai a trinta e sete. Volta pra cá, Arnaldo Mendes. Aí descendo o Denílson. Leve o boi da carga. Ei. Faça esse boi pra TV aqui. Feito cinco. Arnaldo Mendes vai pro retorno. No boi deitou. Volta o Denílson. Vamos dessa vez, agora votando. Aí o Denílson se apresenta no Jaltrisor. Vem chegando, vem pra cá. Vem Roberto, vem Roberto, vem Roberto. Cadê Roberto? Roberto Luiz vai vir agora. Aí o Denílson vai vir agora. Já passou a votar contra o Luz. Só tá potente, cê pra fazer, valeu. Vai pedir agora. Roberto, quem vota na piscina, se apresenta. Ele vem para o bolo dessa vez. Agora votando. Bora lá, Mestreira. Conserta lá. A passar. Deixa passar. Vai, boi. Aí a dobrou já o Trêsor. O boi já partiu. Trabalho na causa. Descendo o Roberto Luiz. Vai a quarenta e sete. Vem pra cá, Marcos. Zaqueiro. Vem, Marcos. Vem, Marcos. Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Bora, Marcos. Aí descendo. Leve o boi da carga. O boi rompeu a força humana. Zero. Já foi o aproveitamento. A dobra volta pra cá. Agora vem chegando. Agora vem o Marcos. Bora, Marcos. Bora, Marcos. Bora, Marcos. Tá na pista se apresentando. A equipe que nos manda para que três irmãos. Equipe de França e Nopes. Vai na causa do boi, Marcos. Ó o boi lá. Ó o boi lá, Niko. Aí descendo o Marcos. Aí desce. Leve. Não deu. Aí não deu. Por aí. Zero. Já foi o aproveitamento. O Marcos volta pra cá. Aí a dobrou já o Trêsor. Vai, boi. Vai descendo. Trabalha, Flavio. É VIP Rancho que se apresenta. Vai na causa do boi. Trabalha perfeito. Vai descendo ele. Já passou a volta no protetor. Sensacional. Vai com tudo. Só tá pra ter cê pra fazer. Valeu. Valeu, boi. Valeu, boi. Com duas chances. Volta pra cá, Flavio. Mais uma vez. Vem logo depois. Ó. Aí a dobrou já o Trêsor. O boi já partiu. Trabalha. Vai no boi. Descendo. Vai. Flavio descendo. Na causa do boi. Já controla. Confere. Capricha, garoto. Aí descendo. Osalda. Aí não deu pra ele. Zero. Já foi esse aproveitamento. Vem pra cá, Osaldo Filho. Osaldo Filho votando. Vai, boi. Vai descendo, Osaldo. Osaldo Filho. Vai no boi. Vai descendo, Osaldo Filho. Vai na obrigação de fazer. Valeu. Vai descendo, Osaldo Filho. Capricha, garoto. Valeu, boi. Já força mais uma rodada. A grupa que vem se apresentando agora. Vem pra cá. Vem o Baiani. Ó. Vou dar pra cá. Vai 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 pra cá. Apresenta. Ele vem pra outra vez. Voltando agora. Retornando. Equipe do Parque São Francisco Angical. E vai na pista. Se apresentando. Vai na casa. Descendo o Baiani. Deixa o boi. Deixa o boi. Deixa o boi. Tá enganchado. Pode deixar. Retorno. E a dobra vai pro retorno. Vai pra cá. Agora vem Arnaldo Mendes. Dessa vez. Voltando. Retornando. Agora vem a 39. Já prepara a 32. Retornando o Baiani. Um já o trezo. Aí já trabalha Arnaldo Mendes. Vai na Câmara do Boi. Descendo ele. Na Câmara do Boi. Já passa a volta. Controla. Confere o nó. Com a pricha. Chama no braço direito. Ganhou o tubo. E se rende a força humana. Zero. Já foi sem aproveitamento. Volta pra cá. Agora vem. Baianinho. Volta. Aí a dobra já o trezo. Já partiu. Trabalha. Vai descendo. Vai descendo o Baianinho. Parque São Francisco. Angigal. Retorno. Já vai pro retornador. Volta pra cá. Prepara. Já pode vir. Bota. Corral. Bota. Corral. Aperta aí. Vai boi. Aí a dobra já o trezo. Já partiu. Trabalha. Vai descendo. Vai descendo aí. O Baianinho. Vem pra cá. Léo. Vem Léo. Vem Léo. Pode vir Léo. Aí descendo. Vai com Deus meu amigo. Ronário. Vai passar. Deixa eu levar a carga. Deus acompanhe. A senha dele é a mais baixa. Ele volta na sequência. Já partiu. Trabalha. 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 Descendo o Baianinho. Vai na obrigação de fazer valer. Vai descendo o Baianinho. Capricha garoto. Vai descendo. Chama no braço direito. O boi rompeu a força. Perdeu com uma. Perdeu com a outra. Já não vota mais. Vem Léo Soares votando. Para compadre. Olha a dobra que vota no braço. Apresenta. Ele veio para a bolsa. Vem votando Léo Soares. Léo Soares já o trezo. Vai lá. Vai lá. Deixa passar. Já ainda está valendo. Pode deixar. Vai lá. Vai descendo o Léo Soares. Já. Retorno. Vai para o retornador para votar para cá agora. Chegando. Retornando o Léo. Aí a dobra já o três. O boi já partiu. Trabalha. Vai na Cão do Boi. Vai na obrigação de fazer valer. Vai descendo o Léo. Na Cão do Boi. Trabalha. É perfeito. O da dupla. Vai se apresentando. Já abraça bem a direita. Chama no braço direito. O boi escapuliu. Zero. Já não vota mais. Vem Danúbio. Vem Danúbio. Vem Danúbio. Vem Danúbio. Vem Danúbio. Bora lá. Libera lá. Bora meu curral. Vai bui. Vai Danúbio. Parque Breno Bezerra. Bora. 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 Ajeita lá. Deixa lá. Ajeita lá. Vai bui. Vai a dobranjo. Trabalha na calma. Descendo aí. Equipe que nos manda. Parque Breno Bezerra. Equipe de Alves. Bom Veloso do Piauí. Vai a 42. Chama de amor. Direita Danúbio. Segura. Zero. Perdeu com outra chance. Volta pra cá. Agora chegando. Léo Soares. Já tá tudo aqui. Pista liberada. Aperta aí. Bambu. Vai a dobranjo. Trabalha na calma. Descendo o Léo Soares. Aí descendo o Léo Soares. Já pega a ponta do protetor. Sensacional. Vai com tudo. Garoto. Tô com você. Só tá potente. Você é pra fazer. Valeu. Passar esse banho aqui pra TV. Deixa o banho. Ele volta valendo o zero. Ok? Ok. Só esperar que o boi dá recurso. Vão três e passando. Bora. Vamos embora. Vamos embora. Estênio. Quem vem agora vem pra cá. Vem o Estênio. Ele autorizou. O boi já partiu. Trabalha. Vai Estênio. Na casa do boi. Passando mais uma rodada. Se apresentando o Estênio. Vem chegando pra cá. Agora vem o Chiquinho Vaqueiro. Chiquinho Vaqueiro. Já pode vir. Aí descendo o Estênio. Chama no braço. Canhoto. Boi desequilibri. O boi é zero, viu? Esteira vinha pegada no lombo do boi. Ok. O boi é intocável. Vinha pegada no lombo do boi. Aí autorizou o Chiquinho Vaqueiro. Vai na casa do boi. Trabalha perfeito. Da dupla vai se apresentando o Chiquinho Vaqueiro. Chiquinho Vaqueiro vai na casa do boi. Trabalha perfeito. Vai na obrigação de fazer. Valeu. Data potência é pra fazer. Valeu, Chiquinho. Retorno. Aí a dupla vai pra um retorno. Quem volta na pista se apresentando já fica ligado. Oswaldo Filho. Na 17. Oswaldo Filho já prepara Henrique. Bora lá, Mesteira. Conserta lá pra passar. Bora, Gira. Bora lá, bora lá. Deixa passar. Vai, boi. Aí a dupla já autorizou. Já partiu. Trabalha perfeito. Vai o William. Vai na casa do boi. Vem, Oswaldo Filho. Chegando. Vem, Oswaldo. Vem, Oswaldo. Ô, boi. Ô, negão. Tem rosto. Vê. Zero. Aperta lá, curral. Bora, curral. Bora lá, curral. Bora lá, canceleiro. Aí a dupla já autorizou. Boi, já partiu. Trabalha. Vai na casa do boi. Olha lá. Aí, Desce. Oswaldo Filho. Vai na casa do boi. Trabalha perfeito. Da dupla se apresentando. Vem pra cá, Henrique. Henrique. Vem, Henrique. Vem, Henrique. Aí, Desce. Oswaldo Filho. Vai na casa do boi. Já vai no braço direito. Boi, se rende a força, mano. Zero. Já foi o aproveitamento da dupla. Volta pra cá. Prepara pra vir. Agora, chegando. Agora, vem, Henrique. Desce o seu aproveitamento, ok? Vem, Henrique. Chegando. Vai, Henrique. Vai lá, buscar a esteira. Deixa passar a esteira. Boi até o esteira. Vai passar, vai passar. Vai lá, esteira. Vai lá, esteira. Já pega a sequência de retornador pra voltar pra cá agora. Volta aqui, volta aqui, volta. Volta pra cá. Prepara pra vir. Agora vem o Elison Frazão. Rancho São José. Equipe que nos manda a São Félix do Piauí. Vai, boi. E a dobra já. O três do boi já partiu. Trabalho. Vai na casa do boi. Descendo o Elison Frazão. É Rancho São José. Vai, São Félix do Piauí. Descendo na casa do boi. Trabalho perfeito da dobra. Já passa a volta na casa do boi. Chama no braço direito. O boi vai ao solo. Valeu, boi. E a força, mais uma rodada. O Elison Frazão. Vem seguindo, já movimenta pra vir. Vamos. É Antônio Manoel que volta na pista. Equipe que nos manda a Fazenda São Francisco. E seguindo, já prepara o Frazão. Vem pra vir. Vem pra vir. Vai, boi. Aí a dobra já. O boi já partiu. Trabalho. Vai no boi. Descendo. Vai descendo Antônio Manoel. Na casa do boi. Chama no braço direito. Perfeito. Retorno, protetor. Esse que ele já fica ligado. Hum, boi. Aí a dobra já. O 3, o boi já partiu. Trabalho na casa do boi. Aí vai. Na obrigação de fazer valer. Vai Flavio na casa do boi. Vai controlando o garoto. Tô com você. Falta a potência pra fazer valer. Segura. Zero. Perde uma. E volta na outra. Animada aí, meu DJ. Cadê meu DJ? Vambora. Aí o Daniel já atrizou. Vambora. Deixa passar lá. Pode deixar. Pode deixar. O boi brigou. Deixa. Pode deixar. Já vai pro retornador pra separar esse boi da boiada aí. Separa esse boi. Apresentando agora vem o Zé Willian. Zé Willian se apresentando. Tá? Tresor. Vai Zé Willian na casa do boi. Aí vai controlando o garoto. Já passa a volta no protetor. Sensacional. Vai com tudo o garoto. Só tem a potência pra fazer valer. Zero. Já foi se aproveitar a meta do pra voltar pra cá. Agora Chiquinho Vagueiro. Aperta aí com o rau. Aperta aí com o rau. O negócio tá ficando bom. Vambora. Bora lá. Pega lá a esteira pra passar. Vai boi. Aí descendo o Chiquinho Eletricista na casa do boi. Aí vai controlando o garoto. Já passou a volta no protetor. Sensacional. Só tem a potência pra fazer valer. Zero. Já foi se aproveitar a meta do pra voltar pra cá. Flavio. Aí ó. Flavio que volta no braço. Se apresentando. Aí já autorizou o Flavio. Vai na casa do boi. Vai na casa do boi. Vai Flavio descendo. Na casa do boi já controla. Vai descendo ele. Ó o boi escapulindo lá. Flavio. Segura garoto. Zero. Já foi se aproveitamento nas duas. Aí nesse momento o que vem na pista se apresenta. Agora vem o Zé William. Ele vem na pista aí. Equipe de Angicau que vem na casa do boi. Vambora. Bora lá mestreira. Conserta lá. Conserta lá mestreira. É pra passar. Vambora. Na obrigação de fazer valer agora. Vai Zé William na casa do boi. Vai controlando o garoto. Tô com você. Bora lá. É pra fazer valer. Segura. Retorno. Volta por dentro. Volta por dentro. Vem o Zé William. Só tem vocês. Então o Zé William aqui. Vem aí pra se apresentar. É a representação de Angicau. É o Piauí. Já autoriza. Vai na casa do boi. Desça aí o Zé William na casa do boi. Vai controlando o garoto. Tô com você. Solta a potência pra fazer valer. Segura. Valeu boi. Valeu boi. Portanto fica. Chega a sete. Henrique e Daniel. Show. Tá com duas. Já autoriza boi. Já autoriza Henrique. Vai na casa do boi. Trabalho bem feito na casa do boi. Vai ele. Vai na obrigação de fazer valer. Vai buscar das paladeras. Chama no braço direito. Depois desequilibri. Ai. Valeu boi. Valeu boi. Volta com duas chances Henrique. Vem pra cá Antônio. Tá tornando na perna. Se apresenta agora Antônio Manuel. 43 se apresentando. Ai no boi. Desce Antônio Manuel. Na obrigação de fazer valer. Já passou a volta no protetor. Sensacional. Vai Antônio Manuel. Solta a potência pra fazer valer. Zero. Júliação. Ai vai boi. Ai a dobra já trouxe o boi. Já partiu. Vai no rumo certo. Desce o Daniel. Vai na casa do boi. Vai controlando o garoto. Já passou a volta no protetor. Sensacional. Ai vai com tudo o garoto. Solta a potência pra fazer valer. Valeu boi. Valeu boi. Encerro né. Vamos classificar aí. Chama. Primeiro e segundo lugar. 29. Enrique Pequerês. Terceira. 41. Elisson Flazão. Quarta e quinta 55. Daniel Elias. Em sexta 57. Zé Willian. Em sétimo. Aí né. Isso. Bem. Oh. Tá. Negricia. Tchau. Obrigado.